Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este novo vídeo. E gente, hoje eu quero responder uma pergunta. Eu tô selecionando, aliás, muitas perguntas que vocês estão me mandando. Principalmente no Instagram e aqui no YouTube, nos comentários. Os comentários que vocês estão deixando, eu tô pegando essas perguntas e vou ir respondendo pra vocês em vídeo. Trazendo sempre uma dica legal, alguma coisa do tipo, pra que essa pergunta, que era uma dúvida, ou até mesmo um comentário, que não necessariamente seja uma pergunta, vire uma aula pra que você possa aprender, pra que você possa, talvez até se identificar, poxa, eu errava do mesmo jeito que essa pessoa também errou. Ou, tô errando dessa forma também. Aí o Paulo tá me dando uma dica que eu estou corrigindo esse erro, estou deixando, né? Às vezes é um vício, né? E hoje mesmo, a nossa pergunta do dia fala muito a respeito disso e eu queria que vocês dessem uma olhada nessa pergunta que o Ruita deixou pra gente aqui na semana passada. Aliás, foi um comentário. Mas dá uma olhada no que foi que ele escreveu. Gente, olha o que o Ruiter comentou. Eu demorei bastante tempo, tempo, pra perceber que quando eu cantava, eu sempre tentava imitar o timbre do outro cantor. Isso me atrapalhava muito, pois eu sempre forçava a voz. É isso aí, eu já vou responder pra você, Ruiter, e pra toda a galera aqui do canal. E antes, gente, quero convidar uma coisa pra vocês. Se vocês ainda não me seguem nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela e eu espero vocês lá muito, porque eu amo interagir com vocês em todas as minhas redes sociais. Então, se estão aparecendo aqui na tela, vão pra lá. Eu sou o Paulo Daniel Ávalo, eu sou professor de canto, sou especialista em técnicas vocais. E, galera, meu curso AulasDeCantoOnline.net já está no ar. Olha aqui o link aparecendo, gente. Isso mesmo. Você quer, de uma vez por todas, aprender a cantar sem enrolação e com o professor que vai estar com você durante todo o curso? Então, clica agora em AulasDeCantoOnline.net, digita ali no seu procurador, ou clica no link que está aqui na descrição. E obrigado ao caminhão que está passando aqui na frente, porque, olha, só gravar vídeo, gente, que parece gente todo gelado, né? Mas, enfim, então clica no link e você vai direto pro meu site e você vai conferir qual é o remédio que a sua voz está precisando. Com certeza vai ser muito bom. Voltando ao nosso tema da aula de hoje, esse tema, basicamente, até botei aqui num papelzinho, o que que fala, gente, sobre imitar? Eu não notava que eu imitava tal cantor. A primeira pergunta que eu quero fazer no início desse vídeo é dizer E aí? Você que está me assistindo, você imita um cantor? Sabe que, gente, às vezes é tão normal a gente gostar de um cantor? Pensa ali, poxa, Paulo, eu gosto muito da... da Ivete Sangalo. Paulo, eu gosto muito do Roberto Carlos. Ah, eu gosto muito da Ana Paula Valadão. Eu gosto muito da Beyoncé. Eu gosto muito do Justin Bieber. Você escuta muito aquilo. Os CDs, os clipes, as músicas, enfim. E daí a pouco você se depara não mais sendo você. Não mais sendo o Pedro, a Maria, o João, o Paulo. Você daí a pouco, você já é uma Beyoncé. Você já está se tornando uma Lady Gaga. Agora, o que eu penso é o seguinte. Você olha e fala assim, Mas, Paulo, isso é errado? É errado. É errado. Porque quando nós trabalhamos com canto, nós entendemos que cada um tem as suas limitações. Qual é o tipo da minha voz? Não é isso? Os nossos vídeos de afinação não são assim? Para baixo, para barítono, para tenor, para as meninas. O contra-alto, o meso, o soprano. Então, cada um tem o seu tipo de voz. Cada um tem a sua limitação. Cada tipo de voz tem um alcance diferente do outro. E daí a pouco eu lá, com minha voz grave, estou tentando cantar músicas de um cantor super tenor, imitando ele. Não que eu não possa cantar as músicas dele, mas a voz daquele cantor é aguda. E eu vou lá e faço aguda. Mas a minha voz está no limite, porque eu sou baixo, é um exemplo. Então, eu estou imitando. Não quer dizer, gente, que tem música que eu não posso cantar. Não. Todas as músicas, todos podem cantar contanto que treino. Tem músicas que são muito difíceis. Outras não. Mas todos podem cantar contanto que a gente encontre um tom ideal para a música em relação à nossa voz. Concorda comigo? Então, todas as músicas nós podemos cantar. Mas nós não podemos cair no erro de imitar um cantor. Porque quando nós imitamos a voz, vai acontecer o mesmo que a gente viu no comentário, né? Nós vamos forçar a nossa voz. Por que nós vamos forçar? Porque cada um tem a sua região de canto. Cada um tem o seu tipo de voz, a sua classificação. Então, pensando nesse aspecto, você percebe que é um erro imitar um cantor. Certo? Às vezes a gente imita tanto que até as ministrações, os espontâneos, dentro das igrejas, por exemplo, são uma cópia de cantores gospel. Então, isso é um erro muito feio. Por que isso é um erro muito feio, gente? Agora chegamos ao ponto X dessa aula. Porque você perdeu no meio do caminho, sabe o quê? A sua identidade. Ó, você que está me ouvindo agora. Maria, João, Pedro, Paulo, Rebeca, Pâmela, Laura, Karen, enfim. Será que eu acertei o nome de pelo menos alguém aqui que está assistindo? Pensa o seguinte. Você, Laura, você é a Laura. Você, Kelly, você, Maria, é a Maria. E você tem a sua identidade. Pensa só o seguinte. Maria está lá cantando na igreja. A Ana está lá cantando na igreja. Eu passo na frente, mas eu não paro na igreja. Mas só de passar eu falo Hum, é a Ana que está cantando. Ah, é a Maria que está cantando. Por que isso acontece? Porque o meu ouvido ligou a Ana e a Maria, certo? Na identidade da voz dela. Ah, toda vez que você escuta... Você sabe que é a Ana Paula que está cantando? Então, ó. Ai, passei, a Maria fez... Não, não, não. Eita, Melissa. Maria que está cantando. Olha a voz dela, suave. Ah, passei lá. É a Cristiane que está cantando aquela voz forte. Forte, firme. Ah, liguei. Identidade da voz. E liguei ao cantor. Então, todo mundo tem a sua identidade. É por isso que muita gente gosta da sua voz e muita gente não gosta da sua voz. Você vê, você escuta lá, algum cantor cantando a Sandy. Muita gente fala, cara, eu sou muito fã da Sandy. Outros, nossa, que voz suave, horrível. E justamente eu falo, pô, eu sou fã porque justamente eu gosto dessa suavidade. Então, a identidade é que faz a gente criar esse elo entre nós, a pessoa que está nos ouvindo. Ah, eu gosto da Sandy. Eu não gosto da Sandy. Ah, eu gosto da Ivete Sangala. Eu não gosto da Ivete Sangala. Então, todos nós temos uma voz. Às vezes a sua voz é forte, é grossa, é suave, é fina. Então, assim, nesses aspectos, isso é a sua identidade. E você não pode abrir mão da sua identidade. Tá bom? E quando nós imitamos um cantor, nós estamos abrindo mão da nossa identidade. E a partir de hoje, nós não vamos mais fazer isso. Combinado? Então, preze pela sua identidade. Trabalhe na sua região e com certeza você vai progredir. Você vai ser a cantora tal, o cantor tal. E as pessoas vão te reconhecer por essa voz que você tem. Não pela voz que você está imitando. Tá bom? Se você fica imitando o Silvio Santos cantando, por exemplo, o Lula, as pessoas não vão estar nem aí pra você. Ah, é, pode ser o Santos. Eles não querem isso. Eles querem você, a sua essência, a sua verdade, a sua glória, a sua música. Tá bom? As pessoas estão atrás disso. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que tenham gostado muito do vídeo de hoje. Muito desses assuntos que nós tratamos. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Deixa eu amar aqui, né? Tchau, pessoal. Um beijo pra quem quiser. E até mais. Tchau, tchau.